Salve o São José, grande guerreiro, meteu cinco balaços mortais e um defunto agonês aqui no Passo da Reia. Salve o São José Salve o São José E essa vitória, Everton, é mais difícil jogar quando tu já tem um placar tão elástico a teu favor? É mais difícil de jogar? Acho que mentalmente um pouco, né? Eu acho, mas a gente cobrou bastante na semana para não relaxar, né? A gente mantivemos a humildade, a dedicação em todo o jogo, por isso conseguimos um grande resultado hoje. Everton, voltou a marcar, né? Eu marcava há quanto tempo, né? Ah, não lembro, não lembro quando eu marcava, mas acho que eu não penso nisso, acho que eu pretendo jogar ali para o grupo, me dedicar ao máximo, fazer o que o Jacques pede ali, intuito do grupo, para a gente conseguir as vitórias. Eu não me preocupo muito com o gol, né? Vindo Pelotas ou Caxias, torce para alguém? Acho que não, acho que não dá para escolher aniversário, né? Acho que o nosso foco está passo a passo, acho que quem vier aí a gente vai dedicar ao máximo, trabalhar bastante para conseguir esse título aí. Everton, mas na hora do gol, tu fizesse o sinal lá para cima? Para quem era, né? Minha própria minha avó ali, né? Ela estava ali, meu pai também, meu irmão, sempre acompanho aí e eu deixei para eles ali também. Ninguém, eles não soubeu ali, soubeu, sofrer, que era possível fazer o resultado, mas a gente teve a maturidade de fazer o resultado e recorremos até o fim. Isso aí, por isso que a gente está no final, porque a gente correu até o fim e ninguém desistiu. Acabou de parabéns aí, agora é buscar esse título dele. Eu acho que o Márcio falou tudo, gente. Machado, o Márcio falou tudo. Por quê? Por que eu estou dizendo nisso? Porque o Márcio usou uma expressão, soubemos sofrer, né? Realmente, no primeiro tempo, né? E o que aconteceu de novo? O que aconteceu no segundo tempo? O que aconteceu no segundo tempo? O pessoal que entrou, deu ritmo e ajudou a ampliar, ajudou a dar uma tranquilidade maior. Então, vocês falaram tudo. Humildade, souberam sofrer. Pô, a gente vem com um resultado muito grande no primeiro jogo. Muito grande. Tivemos humildade, souberam sofrer sim. E não diminuímos. Pelo contrário, nós fizemos dois gols da segunda parte, do quarto tempo da decisão. Do quarto tempo da decisão. Já onde o placar já estava aí, bem, bastante elevado. Então, assim, só tenho a dizer parabéns para vocês. Só tenho a dizer parabéns para vocês e usar as mesmas palavras do Márcio, do Machado e de todos vocês que vêm falando aí. Manter o meu dano. Nós demos um grande passo e chegamos na final. E eu acho que nós temos que continuar com essa humildade, com essa união, para mantermos, para nós sermos merecedores da história. Né? Estamos na final novamente. O ano passado, nós caímos para a semifinal. Esse ano, nós estamos na final novamente. Olha como foi difícil. Né? A maioria tinha medido a primeira visão para as brigadas. Foi um novo chão para a gente. E nós estamos lá de novo. Obrigado. Então, a gente não sabe se é a violência, mas isso não importa.